Aplausos Segundo lugar Bo Ferreira Aplausos Aplausos Curra afeira América Aplausos 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 A gente já vem desligado, né, né? Terceiro lugar. Terceiro lugar, Kipso. Nível Kipso. Seu reserva, Pânio. Será que a Pedra não tá com um francete? Não é? Boa, Janela. Quarto lugar. Quarto lugar. Quarto lugar. Seu reserva, Wels. É um rebolência. É um rebolência, é um rebolência. É, é um rebolência, cara. O diabo se fez, tem ninguém, não gostou, tá só. Você sabe tudo, você sabe tudo pra vacina, né? É. Serreou. Vale pra Josiane, que nós mandamos um abraço sempre pra ela. Obrigado. Tentei a pouco. Quinto lugar, América. América. Uhul! Uhul! Aplausos. 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 Obrigado.